Lá que a gente tá falando nisso, a gente comentou um pouco antes de começar a gravar, a gente... Eu não sei por que a gente começou a se falar por mensagem, tava acontecendo alguma coisa, não sei se a gente tava ou negociando de talvez se a gente ia ser cooper de equipe, eu não lembro agora exatamente qual que era... Em 2020, você disse? A gente conversou sobre isso por qual motivo? Era porque eu precisava ficar fazendo teste de Covid, porque eu tava... Ah, verdade, verdade. Naquela semana, e aí você tinha um patrocinador que... Sempre é muito sênior. Isso, que podia fazer testes a todo momento e tal. E naquela semana eu fui diagnosticado com a doença e era uma época que você precisava ter os testes negativos pra entrar. A gente tava se falando muito, tava tentando ajudar o Gabriel pra uma coisa. E aí, ao mesmo tempo, o Gabriel ia correr na equipe... Que eu estava. Que você estava, ele ia continuar. E acabou que a Lubrax assinou lá o Júlio e o Felipe. E a gente tava se falando por causa do teste de Covid, isso, aquilo, e o Gabriel ficou bem, bem desolado naquela época, né? Você tinha... Foi. Foi punk. E eu me lembro, porque naquela semana os testes, eu acho que a gente fazia os testes, demorava um dia pra sair o resultado, assim. E aí, eu fiz o teste na segunda, saiu o resultado na terça e deu positivo. Foi pra final do campeonato. Pra final de 2020. E aí, eu fiquei super desesperado, comecei a fazer teste todo momento. Tive um que deu negativo. E aí, eu fui pra pista na quinta-feira com esse teste negativo. Só que um dos testes que eu havia feito na terça tinha sido no Einstein a pedido do doutor Dino. Então, ficou registrado. E esse ficou registrado que tinha sido positivo. E ele não me deixou ir pra pista na sexta. Então, era uma doideira. Um dos testes tinha sido negativo, por isso que eu fui pro autódromo na quinta pra fazer todas as... Sim. As atividades. Mas, me cuidando e tudo. Eu nem queria ficar perto de muita gente e tal. E aí... E era automático, né? Você não tava sentindo nada. Zero. Zero sintoma. Zero sintoma. Tudo certo. Tanto que pra corrida da semana anterior, eu fiz a corrida, tudo certo. Teste negativo. E aí, na quinta-feira, eu me lembro que o seu chefe de equipe da época, que era o Maurício, ele veio falar comigo. Ele falou, pô, você vai correr aonde no ano que vem? Eu falei, não, já tô acertado aqui no R Matês, tudo certo. Ele falou, não, eu escutei falar que a Lubrax tá indo pra lá. E aí, eu fui falar com o Rodolfo, que era o meu chefe de equipe na época, eu falei, viu, que história é essa? O que tá acontecendo? Ele falou, não, você tá dentro, tá tudo certo, não existe nada disso. Voltei pro hotel, recebi a notícia que eu não poderia ir pra pista na sexta, ok. Fiz outros testes, continuava positivo, e aí, ali eu desisti. Eu falei, não, chega, não vou brincar com isso, vou ficar aqui. E na sexta-noite, eu recebo, o meu pai me liga e fala, olha, realmente o papo era verdade, a Lubrax comprou as duas vagas do time e você tá sem nada. O Rodolfo veio aqui falar comigo no hotel e tal, pedi desculpa e tudo mais, mas isso realmente tá acontecendo. E pô, já tava psicologicamente mal por não tá podendo participar da minha primeira decisão de campeonato. aí vem essa notícia agora. A gente sabe que em dezembro você achar uma vaga boa pra correr em qualquer campeonato não existe, não tem como. E aí... E na época o Matheus só tinha duas equipes, quatro carros, né? A Matheus e o R Matheus, que é hoje o que é a Iberanga e a Blau. e os dois Lubrax na época. É. E aí, eu sempre fui um cara que acreditei muito em Deus e nas coisas que ele faz com a minha vida e nesse momento eu cheguei pro meu pai e falei, vamos parar com isso aqui. Deus não quer que eu seja bem sucedido nesse negócio. Pô, eu tenho uma vida maravilhosa, olha a condição que você me dá. Inclusive, conta pra todo mundo o que você foi fazer ontem. Ontem eu fui pra Aparecida pra pagar uma promessa que eu fiz. Sou muito crente em Deus, sou um cara que acredita demais e acho que tudo que acontece comigo é obra dele lá de cima. Respeito quem não acredita também e peço que respeitem a minha crença, mas tudo que acontece eu sempre agradeço. Naquele momento em 2020 eu falei pro meu pai, falei, cara, chega, não vamos fazer mais nada. E eu tava muito triste, tava abatido. E aí nisso me ligou o Walter Salles. Eu devo ter as conversas aqui ainda. Porque a gente tava, pô, o meu sim me ajudou bastante naquela época. E eu recebi uma ligação do Waltinho. O Walter Salles era sócio do seu Mauro Vogel na equipe. E o Mauro tava sem piloto pra 2021. Porque tinha ido mal o ano anterior. Porque tinha ido mal, isso. E aí ele me ligou e falou, pô, eu quero que você venha correr comigo no ano que vem. E aí eu fui bem respeitoso e também pedi compreensão dele. Falei, Waltinho, eu não quero dar um downgrade na carreira. Se for pra correr aí, eu já sei como funciona. O carro quebra muito. Você vai me dar a possibilidade de brigar por quatro corridas no ano. Eu quero tá disputando título. Já consegui chegar esse ano e tal. E aí ele me deu uma informação que foi muito bem recebida por mim. Ele falou, não, mas é que agora o Andréas tá querendo, o Andréas Matheus, tá querendo anexar a equipe e é ele que vai cuidar de toda a parte técnica. E aí eu falei, opa, então... Mudou o cenário. Muda a conversa. E aí foi que eu decidi tentar mais um ano. Graças a Deus isso aconteceu. Foi uma coisa que foi muito ruim naquela sexta e naquele sábado, que aí o Gualtinho me ligou no sábado, final do dia. Enquanto eu tava trancado no hotel, meu pai ia pro autódromo pra ver o que ele conseguia fazer. Porque o meu pai, que sempre cuidou das minhas coisas, de todos os patrocinadores, tudo. E ele ia pra lá e chegava pra mim, ó, esse aqui, esse ali e tal. Nada nos agradava na época porque a gente queria estar nas equipes maiores. E aí veio essa chance que eu considero que foi a melhor chance que poderia ter acontecido. não à toa nós estamos com resultados muito bons desde então. E agradeço demais. Agradeço também o Rodolfo. Eu já falei isso pra ele. Falei, pô, obrigado por tudo que você fez. Não, a gente teve oportunidade de... Eu fiquei muito bravo com ele, claro. Quando a gente teve uma ligação entre eu e ele, o meu pai e o Andrés, que é o pai dele, foi uma ligação muito pesada no final daquele ano. E falei tudo o que eu precisava falar pra ele e tudo. E no ano seguinte, já disputando o título, eu cheguei pra ele e falei, pô, muito obrigado pelo que você fez. Tapa de lula. Tava maravilhoso. E hoje somos amigos, tá tudo certo. Ele, toda vez que ele me encontra na pista, sempre deseja coisas boas, fala que torce por mim também. Apesar da gente disputar, é um... Mas é a mesma família quase. Claro. Tá todo mundo junto na mesma estrutura. Então foi uma coisa que foi muito ruim. Depois dei uma reviravolta muito grande e a gente tá aí onde tá. E sou muito grato ao seu Andrés e ao seu Mauro por terem me dado essa chance também e confiado em mim. Porque naquele ano eles poderiam ter colocado qualquer outro piloto lá. Mas acreditaram no meu potencial, em tudo que a gente poderia fazer juntos e estamos fazendo. Naquele ano, em 2021, eles fecharam um companheiro de equipe pra mim na semana da primeira corrida. Ninguém queria correr lá. Porque ninguém acreditava. Ninguém achava que aquela equipe fosse dar em alguma coisa. E foi campeã logo no primeiro ano e conquistou o segundo título agora, dois anos depois. Então, foi uma coisa muito boa que aconteceu vinda de uma situação ruim. E aí E aí